O meu rachê foi R$ 3.378. Eu me chamo Natália, moro na cidade de Paraupebas, no Pará. Tenho 26 anos e eu tô trabalhando com amigurumi tem seis meses. O meu rachê, ele aconteceu no mês passado. O meu rachê foi R$ 3.378. Participei do desafio do Vila Pop Pro. Mesmo não sabendo de muita coisa, eu consegui fazer R$ 1.000 de encomenda. Então, R$ 3.000, pra mim, não era impossível, mas eu ficava naquela... Quando eu entrei no Vila Pop Pro, foquei muito em fazer os amigurumis, porque eu queria montar um catálogo que eu ainda não tinha, pra poder começar a divulgar. Literalmente, fiz o meu cocózinho aqui, eu falei, é esse mês que eu vou rachar. Eu tava fazendo muita coisa, sabe? E aí, às vezes, eu ficava perguntando, meu Deus, será se vai dar certo? Consegui várias encomendas de personalização, consegui no padrão Minimim, padrão Vila Pop. E aí, foi só partir pro abraço. Teve um dia que eu tava acompanhando uma blogueira aqui da minha cidade, que ela é bem grande aqui. Vou mandar um presente pra ela, pra ver se vai dar certo. E aí, eu fiz o filho dela personalizado, no padrão do Funko. Fiz, coloquei numa caixinha bem bonitinha, toda decorada, e mandei pra ela. Quando ela recebeu o que ela divulgou, parece assim que a cidade inteira tava mandando mensagem pra mim. Eu fiquei doida. Meu Instagram parou de funcionar, travou de tanta mensagem. Consegui várias encomendas de personalização, consegui no padrão Minimim, padrão Vila Pop. E aí, foi só partir pro abraço. E aí, um dia, uma cliente que já tinha feito um pedido, eu ia fazer entrega pra ela, inclusive. Ela já tinha feito o pedido, ela me mandou mensagem falando assim, Amiga, eu quero fazer mais três pedidos. Menina, foi 600 reais de encomenda. E aí, ela já tinha feito um outro pedido de 300 reais. Então, quase mil reais só com ela, e foi tudo no Pix. Mano, aí eu falei assim, Jesus amado, comecei a me tremer. Aí, meu esposo falou assim, eu acho que tu bateu, teu rachei. Fui fazer os cálculos. 3.378. E aí, eu falei, caraca, velho, eu não alcancei a me tremer. Ai, Jesus, só de lembrar, chega a dar vontade até de chorar. Pelo que a gente vai aprendendo ali, a gente vai pegando confiança, sabe? Eu acho que isso também muda muito, principalmente na hora que a gente vai falar com o cliente. Quando você não tem certeza do que você tá fazendo, você acaba passando uma insegurança pro cliente, isso pode fazer você perder uma venda. E eu peguei muita confiança lá dentro. As técnicas que tem dentro da CACO, eu achei muito legal, porque são técnicas que elas são diferentes, mas que você aprende muito rápido. Inclusive, eu sempre falei, caraca, a Ju é a melhor professora que tem, porque ela consegue ensinar o impossível de um jeito tão fácil, que parece que o que você tá fazendo é bobagem. Mas eu acredito que o meu rachei veio mais rápido justamente por eu estar sempre botando o pensamento lá em cima e não desistindo, sabe? Eu me sinto realizada e eu sinto que eu posso ir muito além do que eu imaginava, principalmente pelo que eu te falei. O meu rachei veio muito rápido e eu acreditei muito em mim, acreditei que ia dar certo e eu acho que foi o que mudou, sabe? Hoje eu consigo imaginar meu ateliê montadinho do jeito que eu quero. Então, assim, é só você saber dar o valor e mostrar que o que você tá vendendo não é apenas um amigurumi, você tá vendendo uma história. Então é só confiar que vai dar certo. Eu sei que tem hora que a gente pensa que tá dando tudo errado, que tá tudo conspirando contra, mas é só a gente acreditar e saber dar o valor pro nosso amigurumi que vai dar certo. Porque se não fosse pelos seus ensinamentos, com certeza eu não estaria aqui hoje.